Salmo 8, tema, a grandeza de Deus assegura a importância do homem. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, importa-se com a sua criação mais valiosa, o ser humano. Autor, Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pois puseste a tua glória sobre os céus, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nos versículos 1 e 2, onde diz, Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. O salmo 8 é tanto um salmo de louvor, como de adoração. Davi começa esse salmo com uma invocação ao nome de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso. No idioma português parece uma repetição enfática, mas no original as palavras são Iavé e Adonai. E Adonai é o nome de Deus mais encontrado na Bíblia, e significa o eterno, aquele que existe por si mesmo. Adonai significa Senhor, soberano, e é igualmente aplicado a Deus. Davi o louva e esclarece que até mesmo do mínimo, Deus tira o seu louvor. O nome majestoso de Deus será louvado até por crianças. As crianças confiam em Deus e o louvam sem dúvidas ou reservas. Mas muitos, à medida que envelhecem, encontram cada vez mais dificuldades para fazê-lo. Peça a Deus para dar-lhe a credulidade de uma criança e remova quaisquer barreiras que o impeçam de aproximar-se mais intimamente dele. Essas palavras foram citadas por Cristo e se cumpriram com o louvor das crianças, quando seus inimigos estavam a ponto de matar o seu benfeitor. E queriam interromper o louvor dos pequenos, incomodando-se pelas glórias e aleluias proferidas por eles. Os versículos de 3 a 5 diz, Davi está entusiasmado com uma visão. Há muitas pessoas que não admiram o grande poder do Criador, porque não têm o hábito de contemplar os céus. Mas o salmista tinha o costume de olhar para os céus e ver um pouco de sua imensidão e glória. Naquele tempo não havia poluição que pudesse ocultar as belezas dos céus. Não havia luz elétrica na cidade e isso tornava mais nítida a escuridão da noite e as estrelas mais brilhantes. E ele então ficava deslumbrado e não podia deixar de ver a glória de Deus, que criou todas estas coisas com as suas próprias mãos. Para respeitar a majestade de Deus, devemos pensar na sua grandeza. Quando olhamos para a sua imensa e maravilhosa criação, frequentemente nos sentimos pequenos. Isto nos dá uma noção real sobre a nossa condição de criatura. Mas Deus não quer que nos concentremos em nossa pequenez e sim em nosso Criador. Então teremos o respeito apropriado por Ele, não sentimentos de autodepreciação. Quando olhamos para a vasta criação, imaginamos como Deus poderia estar preocupado com pessoas que constantemente o desapontam. Ainda assim, Deus nos criou um pouco inferiores aos anjos. Da próxima vez que questionar o seu valor, lembre-se de que Deus o tem em alta estima. Temos grande valor para Ele, porque fomos criados a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27 Por Deus já ter declarado o quão somos valiosos para Ele, podemos ser libertos dos complexos de inferioridade ou baixa autoestima. Nos versículos de 6 a 9 diz Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus deu aos seres humanos uma tremenda autoridade para cuidarem da terra. Mas com esta veio uma grande responsabilidade. Quando possuímos um animal de estimação, temos autoridade legal sobre ele, mas também temos a responsabilidade de alimentá-lo e de cuidar dele. Como você trata a criação de Deus? Use os seus recursos sabiamente, porque Deus o considera um despenseiro. Olha isso que lindo! A maior revelação da glória de Deus não está nos céus, não está no homem. A maior revelação da glória de Deus está em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina isto em sua interpretação do Salmo 8, que ele torna cristocêntrico, escrevendo aos hebreus. Citando o Salmo 8, disse em Hebreus 2,7 Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste. Como Paulo interpreta o Salmo 8, este Salmo para ele tem um sentido muito mais amplo, porque era um Salmo messiânico. Não significava apenas uma descrição do homem, mas de Cristo. Assim, ele se expressa em Hebreus 2,9 O salmista termina o seu cântico de louvor e adoração exatamente como iniciou. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Muitas vezes, no pensamento hebraico, os profetas apresentam o clímax antes de qualquer outra ideia. O fim antes do princípio. O melhor colocado em primeiro lugar. Mas, como o clímax é muito especial, Davi o repete no fim, onde deve ser colocado. Depois de estudarmos um Salmo como este, não encontramos outras palavras, mesmo se não as do próprio Davi ao dizer Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quão digno de ser louvado e glorificado. Quão digno de ser lembrado e visitado em sua igreja. Quão digno de ser amado e servido em obediência e amor. Quão digno de ser ansiosamente esperado em sua gloriosa vinda à terra. Deus te abençoe. Amém. Amém.